Fala galera! Tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV. Pessoal, hoje estou trazendo um vídeo de notícias sobre Dragonfly Season 4, Edewar Whiffin Alpha. Então preparem o café de vocês, bora tomar aquele cafezão junto, bora falar sobre o que está vindo por aí, os bugs e as correções para eles. Então já deixa aquele teu like, deixa o teu comentário e bora pro vídeo! A nossa primeira notícia pessoal é sobre as Flystones, lá da Season 4 de Dragonfly. Estava sendo o custo aí para dar upgrade nos lendários e armas com booleons, um total de 4.700 Flystones. E a Blizzard corrigiu isso, tá? Olha só, a gente estava um total aí do item level 506 até o 535, estava dando um total de 3.800. E aqui do 506 para o 535, 2.900. Já aqui embaixo nós tínhamos um total do resbal, lá do arco de Hasgaref, nós estávamos tendo um total de 4.700 Flystones necessária para a gente poder conseguir fazer aí o arco, tá? Já aqui nós tivemos a notícia de que as Flystones, o custo das Flystones foi reduzido, voltou ao normal, o Hasbolt ele caiu novamente para 2.350. Então pessoal, quem deu o upgrade, eu acredito que a Blizzard não vai fazer essa devolução das Flystones, mas quem não fez está no lucro, porque agora vai conseguir fazer o upgrade para o item level máximo com menos Flystones. Pessoal, para a nossa segunda notícia aqui, estou trazendo algumas correções e nerfs lá para as dungeons da Season 4, que vai acabar facilitando muito a vida de todo mundo que faz pedras Mythic Plus. Por quê, pessoal? Porque as Mythic Plus hoje, atualmente as pedras 10, equivalem a uma pedra 19 e 20. Porém, nós estamos aí, a galera que está com 510 item level, está aí com 15 item level a menos do que seria necessário para timear uma pedra mais 10 tranquilamente. Então, bora ver aqui quais são os nerfs e as correções. Para o dia 29, Neutarus nerf. Então, essa já é a primeira. Abril dia 29, Dungeon e Ride. Ao Getara Academy, foi corrigido um problema, onde o Ville Lashers, a detonação do Ville Lashers Seed, a semente dele, não estava espalmando no chão. Então, a gente não conseguia ver no chão a marca verde. Neutarus, o Lava Flares Melt, agora eles vão ter Coldal após o Cache de Interrupt. O Chargaff, Bunny of Scales, ele vai ter aí o Fury Focus, dano de fogo, reduzido em 25%. Lá no Daman, o Legacy of Tear. O Mythic Plus Timer foi aumentado em 1 minuto. Eu já disse que deveria ser aumentado em 1 minuto e meio, 2 minutos, em um dos meus vídeos de notícia. E aqui eles já aumentaram em 1 minuto, eu ainda acredito que tenha que aumentar um pouco mais. Vault of Incarnate, Kuzolf. Agora ele vai ter um serviço de item Upgrade para os jogadores de Vault of Incarnates, lá dentro dele. Terros. Foi fixado um problema onde havia a reação de explosivos, irritando os patches na dificuldade mítica. Já os itens, Libergo, cabeça do Librarium of Azuri, vai arquivar o anexo em Valdraken. Aonde ele vai olhar as ações de perto e agora vai oferecer o Reaquantin para você que deseja o seu lendário. Antes tinha sido esquecido de acontecer. Já o PVP vai ter aí as suas propriedades de filters dos R-Locks nos vendedores. Então, a gente vai ter um filtro aí para os itens Warlock lá nos vendedores. Pessoal, o cap de crash para dar Upgrade nos itens foi aumentado um pouco mais cedo nos servidores dos Estados Unidos. Nós tivemos aqui os crashes, que são os itens para você dar Upgrade. Foi aumentado um pouco mais cedo, segundo a Blizzard, para dar uma facilitada para o pessoal do NA. Parece que a galera aí estava com probleminhas em questão dos caps. Pessoal, ainda sobre a Season 4 de Dragonfly, foi emitida uma nota pela Blizzard, onde os dois lendários, tanto aí dos milis, que usam arma de duas mãos, quanto do Evoca, eles estão bugados e não estão podendo receber Upgrade. Então, nós temos aqui a imagem que não aparece o item para você dar Upgrade no NPC. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês. A pessoa vai em cima do lendário e o item recebe o Upgrade, mas o lendário não recebe o Upgrade. E a Blizzard emitiu uma nota sobre isso, dizendo que é uma prioridade para a Blizzard consertar isso. Porém, pessoal, porém, blizzard está ciente do problema do Upgrade dos lendários, que é um bug, é uma prioridade, mas isso vai tomar um tempo. Ou seja, pessoal, vai demorar para eles corrigirem isso. Eu acredito que até a Terracifer ou no Reset, eles consigam fazer essa correção aqui. Mas, pessoal, quem aí está com o item de fazer Upgrade, está com o Boolean e tudo mais, cara, talvez compense você esperar uma semaninha a mais e pegar um outro item, pegar um Trinket Bizon no NPC, já que você não vai conseguir fazer o Upgrade agora, tá? Ou simplesmente compre o item e deixe guardado para quando eles liberarem, vai que eles liberam mais cedo aí essa correção. Pessoal, tivemos mais correções aí no Reset, tá? E também Nerf de outra Dungeon. Nós tivemos aqui, agora, no dia de ontem, no Reset das Dungeons, o Archive de Stones Can't Fly, As Pedras Não Podem Voar, que ele foi... teve um update, tá? De recompensa de Satchel of Drake's Wacne Crash, aonde você pegava aí os Satchel Drake's Dreaming Crash, tá? Antes era este, mudou para este aqui. As Dungeons Azul e Vault, o Arcane Constructor, atacando o Arcane Bash, agora vai aparecer a textura no chão sempre, tá? Lá em Algatar Academy, o Echo of Doragosas vai ter o Arcane Rift, com Orbs a cada 12 segundos, tá? Antes eram a cada 10. E também vai ter o Overhaming Power, vai sumonar um Arcane Rift a cada 4 stacks, antes eram a cada 3, ou seja, a cada vez que você recebe um dano do boss, ou recebe o dote da mecânica, você ganha uma stack. Então, quando você passa em cima daquela Orbs que está passando, ou em cima da marca no chão, ou o boss joga o Frontal em você, você ganha uma stack. Agora serão a cada 4 stacks para aparecer outra marca no chão. Isso vai facilitar muito a vida dos DPS, do Header e do Tank. Agora uma notícia muito boa, vai facilitar muito a vida de todos a conseguirem pegar Socket em todos os itens na Season 4 de Dragonfly. Pessoal, mas vejam só, a gente vai ter menos tempo de Season 4 do que tivemos de Season 1, 2 e 3. Então, o Socket, lá no baú semanal, para quem for abrir o baú semanal, e pegar as moedinhas, que são 6 moedas, em vez de você comprar o Socket, utilizando as 6 moedas, um Socket, você vai poder comprar 2 Socket com essas 6 moedas. Então, teve a metade do preço aí para o item de Socket agora na Season 4. Lembrando que estão fazendo isso para que facilite a vida de quem queira jogar intensamente a Season 4, já que ela vai durar menos do que as demais. Para quem, assim como eu, estava testando o PTR da Season 4, o PTR, o PTR não, o Alpha do Arriffing, e o PTR lá do Cataclism, Pessoal, houve um bug que estava desabilitando a quantidade de addons que era utilizado e as linhas de código desses addons. Então, vamos supor, se você baixasse um exemplo, o Elvai, para mudar a interface da tua tela, o Elvai simplesmente não funcionava ou ficava limitado apenas a algumas condições. A Blizzard já comentou, dizendo que vai ser corrigido este problema, que isso estava limitando as experiências de roleplay e outras coisas dos jogadores. Então, será endereçado uma correção para o futuro. Eu acredito que no máximo uma semana a Blizzard já corrija este problema e resolva essa limitação lá do PTR e do Alpha. Pessoal, um outro problema que foi encontrado tanto aqui na Season 4 de Dragonfly, também lá no Alpha e no PTR do Cataclism, é o seguinte, existe uma limitação de... uma limitação de builds que tu pode criar para cada personagem. E essa limitação é 10. Ou seja, tu pode criar 10 árvores de talento para cada personagem, isso somando todas as specs deste personagem. E a Blizzard já disse que não é um bug. mas sim que isso ocupa muito espaço no servidor e na memória do personagem. Porque cada pessoa que criar o máximo que são 10 layouts de árvore de talento, irá somar junto com 10 de cada outra pessoa. E assim, utilizando muito espaço no servidor, na base de dados, e também causando problemas para outros jogadores no futuro, como lentidão, entre outras coisas. Uma coisa que pode ser feita para resolver este, entre aspas, problema, é você utilizar um addon que amplia esse limite e não salva no servidor, mas sim vai salvar apenas na máquina local, no seu computador. E quando você mudar de dispositivo, mudar de computador, etc., o que está salvo no servidor vai acompanhar quando você logar na conta, mas o que está no addon, não. Então, você teria que fazer um backup em um pendrive ou HD externo para que possa mover essas builds que não estão salvas no servidor. Agora, para quem é fã de Transmog, curte fazer coleções e busca o conteúdo para deixar o personagem mais bonito, nós temos uma notícia também. Completando as quests, lá no The War Reefing, vai desbloquear os Transmogs de todos os tipos para os personagens. E aqui, você ainda pode escolher para qual personagem você quer olhar qual Transmog falta. Então, olha só, você vem aqui no item, marca a spec, ele vai mostrar qual você tem e qual você não tem. Cara, isso eu acho muito bacana na parte da Blizzard para você não precisar deslogar e logar personagens para saber o que está faltando. Pessoal, essas foram as notícias de hoje sobre o World of Warcraft Dragonfly e The War Reefing. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like maravilhoso e o teu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço para vocês e até mais. Fui! E aí BofY 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 Obrigado.